Boa noite pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês Até vou fazer um vídeo curto, não vou fazer um vídeo muito longo Por conta do decreto 10.530 Que foi divulgado no dia 26 de outubro Decreto 3 divulgado para o nosso presidente Jair Bolsonaro Referente a um projeto que ele tinha colocado Para trabalhar a questão do SUS O que era viabilizado nesse projeto? Ele era viabilizado a questão das projeções para melhoria da saúde A questão de aumento de unidades de saúde Projeto esse que foi feito para buscar meios privados Na realidade, esses meios privados como que funcionam? É buscar empresas privadas para que pudessem financiar esse projeto Para que pudessem buscar uma melhoria em construções de unidades Que estão paradas, para o termo de unidades que estão paradas Acabar esses projetos parados Da saúde Nada tinha a ver com a questão da privatização do SUS Nada tinha a ver com a privatização da saúde Com os jornais, os meios de comunicação, a rede social Tudo colocou, jogou isso no ventilador Inclusive, como estava tendo uma repercussão tão ruim O presidente agora à tarde, às 16h30 Ele foi e revogou esse decreto Preferiu revogar o decreto Eu até pus no meu Facebook Essa revogação do decreto Ele explicando Por causa dessa repercussão ruim que teve Nas mídias sociais O que nós temos que entender Referente a isso aí Nós temos unidades de tratamento paradas Construções paradas Para viabilizar o melhor atendimento Viabilizar uma melhor infraestrutura da saúde no Brasil Esse projeto nada menos, nada mais Que viabilizava isso aí Eu até buscava meios privados Empresas privadas que pudessem estar ajudando A melhorar isso aí Mas, infelizmente, por obra do acaso Falamento de aspa Que a gente sabe que não é Até uma crítica aqui Por obra da falta de interpretação Até mesmo de certas mídias aí Que a utilizam Para tentar derrubar o presidente Para tentar derrubar o governo Que são esses meios de comunicação Essas mídias Esses jornais Como a gente sabe até De uma rixa aí da Rede Globo Com Jair Bolsonaro e tudo mais Mas não entrando nesse meio Partindo do lado aí Do realmente do decreto Então esse decreto Viabilizava isso aí Isso aí eu queria trazer para você E se esclarecer um pouco Que esse decreto Que era um projeto De melhoramento De infraestrutura Na saúde Do Brasil Não tinha nada a ver Com privatização da saúde Não tinha nada a ver Com privatização do SUS Como foi feita Essa alarde Errado aí Que infelizmente Induziram a população Contra o decreto Que no final das contas Deve ser revogado Pela má repercussão Então eu queria trazer Isso aí para vocês Esse decreto Foi revogado agora Às 4h30 Às 16h30 Pelo presidente Quer dizer Não tem mais vigência nenhuma Porém Ele viabilizava isso aí Ele viabilizava Uma melhoria na saúde A termos das construções Que estavam paradas Referentes As unidades de saúde Uma melhor infraestrutura Para atendimento Buscava todo esse melhoramento Na saúde do Brasil Que é o que estamos precisando Mas esse aqui Eu queria trazer para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhem Cliquem lá no sininho Para acompanhar nosso Nosso canal E os nossos próximos vídeos E um abraço para vocês Fiquem com Deus Uma boa noite